Contato inimigo Inimigo no prédio destruído Granada de luz lançada QG ativo, controlem ele Inimigo no QG Voltem pra lá Aqui, aqui Inimigo no QG Inimigo no QG Arma de sentinela inimiga ativa Inimigo perto do centro Inimigo no QG Voltem pra lá QG desativado, acordem Se preparem pro próximo QG Inimigo no QG Inimigo no QG Inimigo no QG Inimigo capturou o QG Vamos ver o QG Vamos retomar Sub-ataque Tomamos o QG Se preparem pra casa Se preparem pra casa Se preparem pra casa Inimigo no QG Inimigo no QG Inimigo no QG Estão capturando. Vamos! Recarregado! Estão capturando. Estão contestados. Estão capturando. Perdemos o QG. Arraste todos os inimigos dares. Desculpe. Arraste o inimigo. O FGG. De novo que reestabelecido. Inimigo do prédio destruído. O QG ativo. Controlem ele. Estão capturando o QG. Vamos! Inimigo perto do foco. O QG contestado. Estão capturando o QG. Vamos! Durante inimigo acima. O QG contestado. Inimigo do prédio destruído. O QG contestado. A gente está tomando o QG. Míssil cruzador inimigo inimigo. Inimigo do prédio destruído. O QG capturado. Se preparem para o próximo QG. Radar pessoal inimigo nos ar. Caralho inimigo. Próxima localização marcada. Controlem! Inimigo perto do centro Controlem inimigos do GG Voltem pra lá O QG é nosso, nenhum reforço disponível O QG é conquistado Desativar nosso QG O QG é desativado, reagrupar Se preparem pro próximo QG Inimigo na entrada da caverna Próxima localização marcada Controlem ela Inimigo a caminho Movimentação inimiga Radar pessoal inimigo nos ares Inimigo na entrada da caverna QG ativo, controlem inimigos Vamos instalar Inimigo capturou o QG Fante aliado Inimigo na entrada da caverna Inimigo na entrada da caverna Inimigo perto do planta mísseis Inimigo perto do planta mísseis Inimigo perto do planta mísseis Vital aliado no sardes ó Aliado nos ares A cavernaσ A caverna S Outro A horda vem em volta. Onde pode desativar o ataque? Reforços a caminho. Estamos indo em breve. Se preparem. Contato! Onde pode desativar o ataque? QG, bolteleiro, estão capturando o QG. Vant é inimigo online. QG, desaster a data. Trinta, 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 trinta. Trinta, 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 trinta. Vamos em frente. Inimigo acima. Inimigo capturou o QG. QG, desaster a data. Vant é inimigo acima. Mísse o cruzador e brilhante. Eu não estou aqui, eu não estou aqui.